Fala moçada, tio Dago de novo na área E aí gente, hoje com a dequinha super rápida, super filé, super fácil Tá com vazamento na válvula de gás, vai abastecer, dá aquele estalo, pá, né? Trava aqui a válvula Isso quando o vazamento for aqui na válvula, né? Você vai te tirar aqui, dá aquele estalo, pá Tá sentindo um cheirinho de gás, perceber que tá vazando daqui Isso é muito comum, né? Então o que que acontece? Esses oringues, gente, ó Esses oringues aqui, eles desgastam, né? De tanto a gente ficar, ó Bota, tira, bota, tira, bota, tira, bota, tira Esses oringuesinhos se desgastam Troca esse oringuezinho Todos dois, de cima e de baixo Que dá tudo certo, beleza? Testa aí, tenta aí E me diz o que aconteceu Deixa o seu like Se inscreve no canal e valeu!